E fala gang, beleza? Aqui quem fala é o Gueto e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui no canal. Galera, olha só, se você está vindo aqui no canal e até está assistindo um vídeo aqui pela primeiríssima vez, não esquece que é muito importante você se inscrever agorinha no canal pra você não perder nenhum vídeo, mas nenhum vídeo mesmo, você é muito bem-vindo. E se você gostar do vídeo, você deixa um gostei aqui no final que isso vai me ajudar pra burro. Galera, hoje eu vou começar o meu desafio. Vocês sabem que eu comecei a jogar Free Fire faz 2, 3 dias e eu estava pesquisando e eu vi que na ranqueada é ranking mesmo. Então você tem que batalhar, matar muita gente pra você chegar no maior status que é mestre. E agora o noob vai tentar virar mestre, porque agora vamos fazer uma nova série aqui no canal. O noob tentando chegar até a patente de mestre aqui no Free Fire, galera. Nossa, isso vai ser insano. Eu acho que vocês vão me xingar muito nos comentários, muito, mas vocês vão me ajudar bastante também comentando e dando dicas aí. Deem risada com as minhas burrices aqui no Free Fire, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que é pró aqui, galera. E hoje eu tenho um desafio. Mas esse desafio, galera, eu vou comprar uma skin. Vocês comentaram bastante sobre os personagens aqui, né? E vocês me deram muita dica de qual pacote eu deveria comprar, galera. Bom, e baseado em tudo que vocês falaram, eu resolvi comprar este pacotinho aqui, galera. Olha só. Eu acho que isso aqui vai ser bem legal. Então, eu vou comprar, galera. Já comentei o que vocês acham. Vai ser legal ou não? Olha só. Vou comprar, hein, galera. Vou comprar. E se inscrevam no canal que eu vou fazer alguns sorteios também. Vou mandar... Vou mandar presentes pra vocês. 3, 2, 1 e... Abrir! Equipe rápido! Equipado! Boa, galera! Já estou equipado com a minha nova skin. E agora eu estou muito empolgado pra ir pra minha primeira partida ranqueada. Eu acho que o pessoal vai pensar, nossa, ele sabe jogar. Já tem até skin, já deve estar bom. Mas não, não sou... Vambora! Partida ranqueada! Caracas, galera, eu estou muito emocionado. E deixa o like se você gosta de Free Fire aqui do canal, galera. E... Bora! Lá! E vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? Bom, galera, objetivo, olha só. Se você assistiu o vídeo até agora e está assistindo aí, é o seguinte. Se eu conseguir matar uma pessoa, pelo menos, você deixa o gostei, beleza? Se eu não conseguir matar nenhuma pessoa, você deixa o dislike. Era o desafio de ontem. E se eu conseguir matar pelo menos duas pessoas, você compartilha com um amigo seu. E se eu matar duas pessoas, você compartilha com dois amigos seus, beleza? E se eu matar três pessoas, você compartilha com três amigos seus e coloca esse vídeo aqui na... List do seu YouTube. Eu tenho cara de palhaço, mal. Olha só. Primeiríssima partida ranqueada. Vamos nós, garoto. Vamos nós. Eu estou sentindo tão bem e não está mais daquele jeitinho. Olha só. Eu estou sentindo um cara do futuro. Na verdade, eu estou me sentindo pró. Mas eu não sou. Galera, me perdoa se eu morrer no primeiro tiro. Se eu morrer no primeiro tiro, eu vou tentar mais uma, tá? Beleza? Bom, eu andei pesquisando e muita gente falou, estava falando que quando você vai jogar a primeira partida, você tem que cair longe do povo, pegar seus itens marotamente. Mas, galera, eu não tenho paciência para isso, não. Eu vou cair aqui mesmo, pelo menos. Pelo menos tem um pouquinho de itens. Eu vou tentar pegar pelo menos uma arminha ali. Aí depois eu corro. Corro, corro, corro até o infinito e além. Vai, filho. Vai, filho. Nossa, já deve estar cheio de gente lá embaixo. Jesus Christ. Vai, ô, 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 ô. Isso. Vai de ponta para você cair rápido. Engraçado. Eu não estou vendo tanta gente assim, galera. Galera, galera. Eu não estou vendo tanta gente assim, não. Mas por que? Será que o pessoal cai mais espalhado aqui? Beleza. No modo normal, meu Deus do céu, aqui já estaria lotado. É paraquedas para todo lugar. Tiro já estava voando para todo lugar. Eita. Mano, vou conseguir pegar. Consegui pegar a arma. Jesus Christ. Não, isso aqui. Como assim, mano? Galera, eu consegui pegar, mano. Agora só no suspense, hein. Se eu matar uma pessoa, você já vai deixar o like e não vai deixar o dislike. Então, agora suspense, galera. Eu preciso... Ai, meu Deus. Tiros, 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 tiros. Ai. Tiros, tiros, tiros. Não me matem, por favor. Que eu sou o nub da parada. Se você me matar, eu nunca mais entro e não jogo mais nada. Olha só. O Free Fire, eu gastei. Eu gastei um pouquinho de dinheiro aí, mano. Dá uma força aí. Dá uma força aí para nós. Dá uma força para nós. Dá uma força para os nub. Na verdade, não tem que ter vantagem nenhuma, né? Porque senão não ia ter graça. Senão os caras mais ricos do mundo iam ser imortal. Ai, caraca, mano. Tem que ser habilidoso. Tem que ter habilidade, galera. Tem que ter habilidade. Tá. Eu não tenho habilidade. Vou aumentar aqui o som. Porque eu não estou escutando nada. Se vir um passo aqui atrás de mim, eu não vou escutar nada. Mano. Galera. Cadê o povo daqui? O povo não caiu aqui, não? Por isso que não teve morte? Mas escutei um tiro. Eu acho que eu escutei um tiro. Ai, meu Deus. Um capacetinho. Caraca. Consegui um capacete? Mano, eu consegui me equipar. Isso é incrivelmente incrível. Ai, não peguei o capacete. Ai, caraca. Tem um cara ali. Ai, que medo. Matei! Não! Não! Mentira. Mentira que eu matei ele. Uou! Tá. Eu não sei que arma que é boa, galera. Eu acho que é M60, alguma coisa assim. Que me falaram. E... O que que é esse aqui? Essa aqui falaram que é ruim, né? Essa... É. Beleza, galera. Essa aqui é ruim. Então, tem uma arma aqui. Vamos trocar. Qual que é esse aqui? Ai, mano. Tem uma pessoa lá. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, eu acho que... Ai, caracas. Vamos atrás dela, galera. Vamos. Se eu matar ela, vai ser muito... Nossa! Eu já tô feliz demais. Já posso perder. Se eu posso morrer. Caraca, mano. Ui! Ui! O que é isso? Como assim, mano? Ow! Caracas, galera. No outro é mais difícil. Ou é porque caiu... Será que é porque é level 5? Será que é pessoas noobs aqui também, igual eu? Diga que não, galera. Diga que é normal, pelo amor de Deus. Porque eu tô me sentindo feliz. Tô me sentindo... Hoje, sim, eu tô sentindo Chuck Narius da vida. Ah, eu tô com umas coisinhas boas já. Essa plantinha aqui. Meu amigo falou que eu tenho que pegar. Então, eu vou pegar. Tá, não sei pra que serve, na verdade. Deve dar alguma coisa. Ai, ficou amarelo ali embaixo. Será que é mais proteção? Não tenho a mínima ideia, galera. Mas, beleza. Vamos. Eu acho que eu deveria ter ficado ali pegando um pouquinho, mas... De munição, mas de recursos, né? Porque perder não vale a pena. Nem... Eu sei que eu não vou ganhar mais. Galera, eu matei dois. Então, ó. Galera, combinado. Vocês têm que cumprir, pelo amor de Deus. Agora, é só compartilhar com 365 amigos. Galera, eu escutei tiro, mano. Ai, sai fora, velho. Ai, olha, já vi ele. Ela... Ui, matei, velho! Caraca, mano. Que estranho. Será que essa arma é boa? Porque no outro... Na hora que eu atirava, o tiro variava. Nesse aqui não tá variando, não. Na hora que eu atirava, o tiro tava na cabeça, tava no pé. Tava em todo lugar. Quer dizer, tava em todo lugar, menos na cabeça. É isso que eu queria falar, galera. Deixa eu ver... É. Caracas. É, história de camperar não é nada... Acho que não é legal, não. O cara já veio aqui, quer dizer, a menina. Por que você tá vindo aqui também? O que aconteceu? Tá, galera. Eu acho que eu tô bem na fita. Daqui a pouco vai começar a fechar o mapa, certo? E as armas que eu tenho, eu acho que são boas. Não tenho certeza. Eu acho que são boas. Tô matando. Eu acho que são muito boas, velho. Calma aí. Mano, eu tô sem capacete? Não, a gente ia pegar no capacete. Quebraram meu capacete, é? Oh. Como assim, mano? Tô estranhando. Quebraram meu capacete? Não tô entendendo. Tenho certeza que eu tinha capacete. Beleza. Peguei mais munição, galera. Eu já posso sair fora daqui. Já me sinto feliz. Olha só o que tem ali. Três kills, mano. Três kills. Eu sou... Eu sou o cara muito legal. Galera. Ai, meu Deus do céu. Nossa, telefone. Depois eu atendo. Agora estou num momento muito importante. Muitíssimo importante. Sobe, 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 sobe. Ai, caracas. Ai. Vai, 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 vai. Tá, galera. Vamos continuar subindo. Olha só. Outra plantinha. Só que me falaram que eu tenho que tomar cuidado na hora que pegar plantinha. Pegar essas coisas em lugares abertos assim. Eu tenho que tomar extremo cuidado. Porque alguém pode querer dar um tiro na minha cabeça. Isso é preocupante. Eu não gostaria de tomar um tiro na cabeça. Galera, será que é porque eu tenho uma skin e o pessoal tem medo? Já treme na base na hora que me olha e já... Pum. Deu uma certa cabeça? Eu acho que é sim. Eu acho que é isso que está acontecendo. A pessoa fala assim. Nossa, ele tem uma skin. Vou soltar meus minholos para ele. Pum. Tá, eu sei que não é assim que acontece. Estou viajando só. Só um pouquinho. Só para entender o que está acontecendo aqui. Bom. Eu jogo Fortnite. Fortnite é bem mais rápido que isso. Meu Deus do céu. É muito frenético, então... Talvez seja por isso. Aqui jamais é... Na campanagem. Matar de longe. Oh, granada. Tá, nunca usei granada na minha vida, eu acho. Não. Aqui não. Nunca. Nem sei como que usa. É, só atacar, eu acho, né? Será que tem mira? Ai. Mano, nem vi o negócio. Caraca, velho. Não. Mano, esse negócio está muito rápido. Vai, 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 filho. Mano, eu nem vi. Quase que eu me ferro grande. Gigantesco. Nossa, presta atenção, seu Namb. Namb é assim. Namb é assim. Se ferra assim, se ferra assim. Já quase morre pra coisa branca, pro gás venenoso, que te mata e te leva pro céu. Tá. Parece que é a música de bêbado, né? Boa, galera. Tô chegando aqui. Cheguei no acampamento, mas eu não vou parar de correr que nem um louco. Porque o negócio tá tenso. Tava querendo bater na minha bunda, olha só. Que isso, gente? Mas antes não era assim, não. Calma aí. Era mais devagar esse negócio aí. Dava tempo da gente correr. Pegar itens. Se preparar. Dava tempo pra gente sentir o gostinho do jogo antes de morrer. Bora. Chegando aqui. Calma aí, calma aí. Eita. Vai, 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 filho. Sério. Ainda bem que tem uma casinha aqui, galera. Pra me proteger. Ai, mano. Tiros. Tiros me dão medo. Vou continuar correndo. Eu quero só sair disso aqui. Tá. Morro por um tiro, mas não morro por isso, guys. Não vou mais nubar, não. Eu nubei no começo. E agora eu vou continuar nubando, às vezes. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bonequinha de neve. Me proteja. Papai Noel. Ah, o Papai Noel tá mais aqui. Já foi Natal, gente. Já foi Natal. Tira o negócio de Natal daqui. Agora já é Halloween. Não, não sei se é Halloween. Mas tudo bem. Ah. Beleza. Tô vendo ninguém por aqui, hein. Tem alguém aqui dentro. Oi. Olá. Não. Ai, caracas. Galera. Eu vi alguém. Ai, caracas. Ai, não. Ai, não. Meu Deus. Tá vindo? Ai, vou morrer. Ai, caraca. Matei. Mano, que sorte. Meu Deus. Eu matei quatro, galera. Já compartilhou a cavovó também? Calma. Ai, mano. Queria matar aquele carinha também, mas... Já era. Ele foi embora. Ai, caraca, velho. De onde tá vindo o tiro, assim? Será que tem alguma coisa aqui de boa? Eu acho que deve ter. Tá pegando. Ai. Ai. Ai, caraca, mano. Ele quase me matou, galera. Olha isso. Ai, caramba. Ai, caramba. Tem dez vivos. Vai atrás de outro, cara. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Ai, caramba. Caramba. Tá. Tem que tomar cuidado que ele tá muito forte, galera. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E aí? Corro ou não corro? Olha o gás. Corre. 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 Olha o gás. Guys. Guys. Aqui vai tá cheio de gente também, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, o gás. Ai, o gás. Ai, o gás. Nossa. Com certeza ele também tá correndo pro mesmo lado que eu. Ai, caracas, mano. Não me mata, por favor. Eu matei quatro, mano. Você não entende o que é isso? Ai, meu Deus. Sai, gás venenoso. É a segunda vez que você me faz fugir e correr que nem um louco. Ai, pior que eu vou no campo aberto, galera. Ah, não. Campo aberto, não. Tem uma pedra. Tem uma pedra, 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 pedra. Nossa, eu tô sem capacete, velho. Sem capacete. Já era, mano. Não, eu tô com capacete. Eu tô sem... Sem escudo. Ai, meu Deus. Drone. Drone. Ah, mano. Tem... Eu preciso de um prote... Proteção, proteção. Proteção, por favor. Ai, caraca. Será que ali tem proteção, galera? Não sei. Eu vou pra cidadezinha, vai. O cara deve tá vindo atrás de mim também. Frenéstico, porque o gás ia pegar ele. Se ele não morreu por aí, né? Então eu vou correr que nem louco aqui, ó. Ali. Ali, mano. Aqui. Que isso, velho? Consegui pegar. Consegui pegar. Vai, filho. Tem demência? Pula logo essa bagaça. Tá vendo que tão atirando na sua bunda? Aí, galera. Caracas, mano. Tem cinco pessoas vivas ainda. Ó o cara lá. Calma. Eu vi um cara lá, galera. Consegui chegar até aqui, mano. Ô, filho da mãe. Ô, filho da mãe. Já sei. Ele vai vir por trás, tenho certeza. Esses caras são pró. Ô, não veio. Ele vai vir. Tenho certeza que ele vai vir. Ô, que isso, velho? Matei outro. Que isso, mano? Nossa, velho. Cai fora. Cai fora, cai fora. Isso... Isso tá sendo muita sorte. Eu quero pegar esse aqui. Tem um gostinho aqui. Eu acho que é bom. Será que é bom? Será que é bom pegar isso? Ninguém tá mirando minha cabeça, então eu vou pegar. Beleza, peguei, galera. Consegui pegar. Volto aqui com a nossa arminha poderosa. Que a arminha tá dando sorte. Caraca, eu matei cinco, mano. Ai, ai. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Não sei porquê, galera. Mas eu acho que aqui demora um pouco mais pra morrer. Não tenho certeza sobre isso. Eu tomei vários tiros e não morri. E também eu dou vários tiros e os caras não morrem. No outro é tirinho, tirinho e já era. Aí, beleza. Tem alguém ali? Aqui? Certeza que vai vir alguém aqui, né? Caraca, mano. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Caraca, é verdade, galera. Eu tenho granada, mano. Tenho granada. Agora que eu percebi. Eu não sei. Sabe que eu não vou usar ela? Porque às vezes eu vou... Fica quieto. Tá escutando? Eu demoro pra voltar? Aí eu acabo tomando um tiro bem... Onde eu não devia. Que é no meio da minha fuça. Tem a impressão que tem alguém ali? Tem a impressão que se eu passar correndo aqui, alguém vai me dar um tiro? Não deram? Não deram? Ok. Não tem ninguém aqui? Tem alguém lá atrás? Não. Alguém aqui? Não. Ai, caracas, mano. Temos que correr aqui pra esse galpão, galera. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caracas, velho. Não tem jeito. Os caras tem que vir aqui. Os caras tem que vir aqui. Na verdade, o cara, né? Só tem um. Ele tá aqui atrás, mano. Mano, onde ele tá? Onde o bicho tá, velho? Será que ele tá aqui em cima? Não. Se ele estivesse aqui em cima, ele tinha tirado em mim. Mano, onde esse cara tá? Vai diminuir de novo, mano. Uou. Ele tá aqui, ó. Atrás da parede, será? Ele tá por aqui, galera. Uou. Mano, como assim? Ele vai morrer? Como ele não morre? Ele tem superpoderes? Como assim, velho? Ah, não! Eu quase ganhei. Eu quase ganhei. Eu quase ganhei, velho. Nossa, ele tava escondido atrás da árvore. Um malandro, mano. Ah. Nossa, pensou se eu ganhasse a primeira? A primeira? Nossa, velho. Fiquei muito triste agora. Mas eu quase ganhei, pelo menos, né, galera? Acho que eu matei cinco? Acho que eu matei cinco. Caraca, velho. Nossa, galera. Então, comentei aí o que vocês acharam. Vocês gostaram do vídeo? Deixa muito gostei aqui, que é muito importante. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Galera, eu acho que foi legal. Valeu. Eu comecei a jogar um pouquinho melhor. Eu não sei se é porque a ranqueada é um pouquinho diferente, né? Parece que é um pouquinho mais... Menos frenético do que o outro normal. Mas é isso aí, galera. Beijo no coração de vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Tamo junto. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho